Eu estou me sentindo melhor. Você sabe, alguém disse, eu não entendo isso, eu vi essa fita, eu vi aquela fita, eu não entendo. Um dia papai estava pregando, e era difícil para mim, entendeu? Ainda é. Ele estava pregando no tabernáculo, sabe? Mensagem de longa duração. Você sabe, a palavra falada é semente original e coisas assim. Até que ele pregou o futuro lar da noiva terreal. 1.500 milhas nessa direção, 1.500 milhas nessa direção, e eu peguei isso muito bem, e eu saí do escritório, estava abrindo o mapa, e papai olhou para mim, e eu disse para ele, aquela foi uma mensagem maravilhosa, papai, você tem que conhecê-la. Ele falou, obrigado, Paul. E ele perguntou, você entendeu? E eu estava todo alegre por dentro, e eu falei, sim, senhor. Ele olhou para mim, e perguntou, você entendeu? Eu disse, não, senhor. Ah, que coisa. Tudo que eu tinha foi por água abaixo. Eu pensei que eu tinha descobrido uma maneira, e eu falei, não. E ele não disse mais nada, pegamos o carro, e a gente estava se afastando das pessoas, a gente ia para a Serra Vista, e ele falou, para o carro. Ainda estávamos atrás da igreja, e eu parei, parei o carro assim, e ele falou, papai, papai, magoou o seu sentimento, um tempo atrás, no escritório, e eu falei, o quê? Ele falou, quando você disse que você entendeu a mensagem, eu perguntei, você entendeu? E eu falei, não, você não magoou meus sentimentos. Ele falou, sim, eu fiz. Eu falei, sim, você magoou. Ele disse, Paulo, eu quero te dizer algo. Não é importante. Fiquem calmos. Ele disse, não é importante que você entenda tudo o que o papai disse, mas é preciso crer em tudo o que o papai disse. Então, nós não temos que entender, mas nós temos que crer. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém.